E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Meu nome é Tiago Ferreira e esse é mais um Comic Zone! E aí pessoal, beleza? Hoje é quarta-feira e como vocês sabem é dia de picapes aqui no canal que é o videozinho lá onde eu vou mostrar as minhas últimas aquisições. Eu tô fazendo esse vídeo assim meio rápido porque, pra dizer a verdade, eu tô fazendo esse vídeo só porque eu gosto muito de vocês porque a minha vontade é estar ali deitado na minha cama lendo meus gibis porque, porra, essa semana muita coisa boa. Eu acho que desde o começo do ano não teve uma semana tão boa para os gibis como essa semana. Então vamos logo pra eu poder mandar logo esse vídeo pro YouTube e começar a minha leitura. Pra começar, algo que eu tava esperando há muito tempo, quando eu soube que isso aqui ia ser publicado eu fiquei em êxtase e, cara, tava esperando isso aqui por muito tempo. Eu tô falando de Dark Knight Returns The Last Crusade, o Cavaleiro das Trevas A Última Cruzada que é, enfim, a reunião entre o Frank Miller e o John Romita Jr. Essa dupla são os meus artistas preferidos. Eles fizeram o gibi que, eu já deve ter comentado aqui no canal, é o meu preferido de todos os tempos. Eu tô falando do Homem Sem Medo, do Demolidor. Aquele gibi é impecável. E desde então, há 30 anos atrás, que eles não trabalham juntos, se eu não me engano. E eles estão de volta pra escrever esse lindo gibizinho aqui. Esse gibi se trata de um prólogo do Cavaleiro das Trevas, onde a gente vai saber por que o Batman tava aposentado. Porque se você se lembra do Cavaleiro das Trevas, o Batman tava parado, né? Ele não tava mais atuando como vigilante. E aqui, nesse gibi, a gente vai saber por que isso aconteceu. A gente também vai saber o que aconteceu com o Jason Todd, né? O segundo Robin. O Frank Miller parece meio obcecado com esse Robin, né? Ele acha ele muito melhor do que o Dick Grayson. E a gente vai saber aqui também o porquê dessa admiração do Frank Miller por esse segundo Robin. O Frank Miller conta com a ajuda do Brian Nazarello nos roteiros. Mas ele disse em entrevista que teve uma participação maior aqui do que ele tá tendo aí no Cavaleiro das Trevas 3. E, cara, a arte tá incrível. O John Mita Jr., vocês sabem que eu sou fãzaço dele, ele geralmente manda bem. Mas aqui, cara, tá demais. Tá demais, cara. Olha essas páginas que sensacionais. Eu ainda não li, mas vocês aguardem que com certeza... Olha essa cena. Aguardem que com certeza vai rolar review aqui de Cavaleiro das Trevas, A Última Cruzada. Em seguida, mais single issue. Essa semana, como nas últimas duas semanas, foi dominada aí pela DC Comics. DC Comics tá chutando a cara da Marvel, né? Faz três semanas que eu não compro nada da Marvel. E pra ser bem sincero pra vocês, não tá fazendo a mínima falta, porque a DC Comics tá demais. A gente tem, essa semana, quatro números uns. Nós temos a número 1 do Batman, a número 1 do Superman, a número 1 do Green Arrow e a número 1 dos Lanternas Verdes. Começar falando um pouquinho da número 1 do Batman. Essa aqui é escrita pelo Tom King e desenhada pelo David Finch. Cara, imagina a responsabilidade do Tom King, né? É apenas a terceira vez que o Batman tem uma número 1, né? Teve a número 1, a original, que saiu em 1900 e bolinha. Teve a do Scott Snyder, que saiu não faz lá tanto tempo. E tem essa aqui agora, né? Então não é algo que acontece todos os dias. E eu tô muito curioso pra ler isso aqui. O Tom King, eu já falei pra vocês, é um autor relativamente novo aí, mas um cara cujas histórias são bem intrigantes. Ele já trabalhou na CIA, como eu já mencionei aqui diversas vezes, né? Então eu tô curioso pra ver o que é que ele vai trazer de novo aí pra o Batman, né? Eu vou mostrar pra vocês um pouco da arte interna do David Finch, que é um desenhista que eu gosto bastante, né? Olha essa cena aqui, o Batman dando 1. Olha essa outra. Então tá aí, Batman número 1. Em seguida, nós temos aqui o Green Arrow. Green Arrow, eu já mostrei pra vocês há duas semanas atrás, foi o melhor título do DC Rebirth até o momento, né? Um título que ninguém tava dando nada, né? E o cara chegou lá chutando bundas, foi muito bom. E tu me indica que vai continuar bom já, que a dupla de criação, né? O Otto Schmidt na arte e o Benjamin Purse nos roteiros continua junto aí pra essa segunda edição. Vou mostrar pra vocês um pouco da arte, né? Esse aqui vai ser um dos títulos que eu vou continuar acompanhando mensalmente. E tô bastante animado pra ler isso aqui. Olha aí. Então é isso pra Green Arrow. Em seguida, nós temos aqui Green Lanterns, né? Foi o título que eu menos gostei do Rebirth, mas, assim, não quer dizer que foi ruim. Foi bacaninha, né? Mas não foi nada espetacular. Tudo indica que essa continuação aqui vai ser melhor, principalmente no que diz respeito à arte, né? É um brasileiro que tá à frente disso aqui. Não é o Ed Benes, né? Que eu falei um pouco... Fui um pouquinho duro com ele no último vídeo, né? Mas é porque ele não fez um... Não tava na melhor forma. Mas não é o Ed Benes que tá aqui, não. É um outro brasileiro, um cara chamado Robson Rocha, né? Como os gringos chamam ele aqui. O Robson Rocha, que tava na revista do Sinestro. E o cara manda muito bem. E por último, nós temos aqui a última, número 1 lançada essa semana, Superman, do Peter Tomasi e do Patrick Gleeson. Nós estamos vendo aqui o renascimento, né? O Superman de verdade está de volta. E, cara, como eu já falei aqui algumas vezes, eu não sou lá grande fã do Superman. Tanto que eu deixei passar na semana passada o Action Comics número 957, que a DC Comics relançou aí no Rebirth. Inclusive, trouxe de volta a numeração original, né? Fiquei um pouco com a consciência pesada. O Gob, lá, o meu amigo lá no Twitter, até falou, pô, Thiago, você não comprou não sei o quê. E daí eu fui, voltei e comprei, né? Action Comics número 957. E, cara, gostei demais disso aqui. Me arrependi de não ter comprado no dia, né? Mas ainda bem que eu voltei lá e comprei. Porque esse aqui, cara, foi muito, muito bom. Acho que foi o melhor jibi que eu li semana passada. E, sério, parece que eu estava de volta lá em Maceió, em 1996, lanchando biscoito de maisena, com suco de maracujá, lendo jibi à tarde, né? Cara, que sensação boa, sério. Um jibi muito nostálgico, muito bem escrito, né? Não é à toa também que tem esse tom de nostalgia. Os caras trouxeram de volta o Dan Jurgens, que foi o responsável aí por várias histórias clássicas do Superman nos anos 90, né? Então, eu gostei demais disso aqui. E, por isso, eu comprei o Superman número 1, né? E acredito que vai ser tão bom quanto isso aqui, né? Então, é isso... Não, mentira. Não é isso, não. Essa semana também tem outro título do Rebirth, que é o Titans Rebirth, que traz na capa o Wally West. Isso aqui a gente pode considerar até como uma sequência do primeiro título lá do Rebirth, né? O DC Comics Rebirth número 1, já que ele traz a volta do Wally West. E aqui a gente vai ver ele indo atrás daqueles seus amigos, né? Só que, é claro que aqui é um universo diferente, né? Os seus amigos estão diferentes, não são as pessoas que ele conhecia lá na sua realidade, né? E ele mudou agora de uniforme. Ah, fica muito bacana. Lembrando que isso aqui é um one-shot. E que pode ser que eu faça um review disso aqui. Ou não, né? Deixem saber aí se vocês querem que eu fale sobre Titans Rebirth número 1. E é isso para o Single Issues. Essa semana eu também comprei alguns encadernados. A começar com esse aqui. How to Talk to Girls at Parties. Como falar com as menininhas nas festas. É um conto do Neil Gaiman, desenhado pelo Fabio Moon e pelo Gabriel Barr. Ah, eu nem abri isso aqui ainda. Vou abrir junto aqui com vocês, se eu conseguir. Sim! How to Talk to Girls at Parties. Eu não sou um grande conhecedor do Neil Gaiman, né? Tentei ler o Sandman lá, nunca tive muita paciência. E eu comprei isso aqui mais pelo trabalho do Fábio e do Gabriel. Que são dois artistas que eu adoro. E não é porque são brasileiros, é porque são muito competentes. Não sei muito bem o que esperar de How to Talk to Girls at Parties. Comprei meio às cegas, porque eu vi esse triozinho aqui na capa. Então decidi dar uma chance. Mas acho que vale a pena trazer um review para vocês disso aqui em breve. Também comprei essa semana The Punisher Max Vol. 2. Essa aqui é a Complete Collection lançada pela Marvel, que traz, como o nome já diz, a coleção completa. O número 2 saiu há não muito tempo, então comprei ele aqui. Acho que vai ter mais dois volumes, volumes 3 e 4, não sei. E, cara, que coisa maravilhosa. Garth Ennis na sua melhor fase, o Justiceiro. Espero que a série da Netflix seja baseada no selo Max, porque isso aqui, cara, é puro ouro. Muito, muito bacana. E para finalizar o videozinho de hoje, eu tenho aqui Daredevil by Frank Miller e Claude Jensen, volume 3. A Panini está lançando isso aqui. Já lançou o volume 1, o volume 2. Está até devendo o volume 3. Faz tempo que ela lançou os últimos dois volumes. E eu tenho os volumes em português, daqui da Panini, que a Comics Bookshop me enviou. Mas eu estava... Você sabe que eu estou um toque, né? Eu tenho um transtorno obsessivo compulsivo. E quando eu vejo todos os meus demoradores lá em inglês, eu tinha aqueles dois volumes em português ali e eu ficava com aquela gastura, aquele sentimento ruim dentro de mim. Então eu decidi que eu vou substituir, vou comprar os encadernados em inglês mesmo. Então eu começando aqui pelo 3, que eu não tinha nem em português nem em inglês. Então eu comprei esse aqui e em breve vou comprar aí o volume 1 e o volume 2 em inglês, né? Então quem sabe não rola aí um sorteio disso aqui, né? Deixe também aí nos comentários se você estaria interessado em receber essa coisinha linda, né? Quem sabe você... Eu não faça um sorteio e você ganhe, não é isso? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e de se inscrever aqui no canal. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Comics Bookshop, a melhor comic shop do Brasil. Se você está precisando de algum número para completar sua coleção, não hesite, vai agora mesmo no www.comics.com.br e se você não encontrar lá o que você está procurando, meu amigo, desista. Você não vai encontrar mais em lugar nenhum porque a Comics tem o maior e melhor acervo de quadrinhos do Brasil. Então é isso, agora vou lá ler meus gibis. Um abraço e até o próximo Comic Zone! e até o próximo Comic Zone!